e voltamos Brasil WhatsApp liberado nessa cesta animada aqui tá gente agora vou falar bate papo com ela né Fabi vai gente escritora com quatro livros publicados com autora palestrante motivacional idealizadora do evento intenso SP e como o autoconhecimento bem-vinda maravilhosa pode mudar a nossa vida obrigada obrigada você nossa começar pelo começo né o autoconhecimento ele é muito importante né quando a gente se autoconhece a gente sabe não tudo óbvio né mas quando a gente se autoconhece a gente entende o que tá passando na nossa vida a gente entende os nossos sentimentos a gente entende as nossas os nossos comportamentos que na verdade o que gera os resultados que gera pra gente o que as pessoas vêm né que as pessoas enxergam são os nossos comportamentos e quando a gente tem o autoconhecimento a gente sabe quais são o que a gente chama de gatilhos para gerar esses comportamentos por exemplo que te deixa brava te deixa alegre uma situação x como sair de uma situação como sair de uma situação muita gente acha que inteligência emocional é simplesmente você ficar quieto falar bem pra tudo não não é isso não a inteligência emocional é você saber o que o teu comportamento que aquilo que você está sentindo vai gerar um comportamento e que aquele comportamento tem uma consequência ea consequência disso é o autoconhecimento ea inteligência emocional é você saber que você vai ter as consequências disso você vai lidar com as consequências então eu gosto muito de usar um exemplo com pessoas né marido e mulher o teu marido chega e fala nossa não gostei da tua roupa você tem várias maneiras de responder né você pode responder da maneira delicada estou eu sou eu que estou vestindo não é você adoro educada sou eu que estou vestindo não é você né ou querido vai lá e compre uma do jeito que você gosta eu já não iria muito por essa mas é uma solução mas deixa ele comprar tem também aquela do você também tá feio tem várias também eu desço as roupas todas acho péssimo né é difícil né mas aí você sabendo né o que você como você vai falar você sabe que vai ter uma consequência já sabe o que vem você já sabe o que vem então se você for grossa estúpida por exemplo né com certeza vai gerar uma briga se vocês estão pra sair ao momento talvez não seja e aí qual seria a frase certa então a gente brincou aqui um pouquinho com frases que a gente fala mesmo a gente brincou mas é real né não existe frase certa existe o que você quer no momento a situação então por exemplo vocês estão pra sair para ir numa festa né vai encontrar pessoas tudo bom amor obrigado pelo feedback mas de coração obrigado obrigado pelo seu feedback mas eu gosto dessa roupa se você de repente olhou ele falou não gostei dessa roupa e você olhou e você sentiu que você tem que trocar troca não é porque você vai trocar porque existe muito aquele negócio aí porque eu é ele vai ficar se achando ou ela vai ficar se achando porque vai mandar em mim gente não tem nada a ver tem nada a ver se esse negócio de mandar em mim é pra quem não tem segurança mas não tem uma coisa também é muita coisa também é querer é muito invasivo essa coisa né definir a roupa que você quer usar né sim eu tô usando um exemplo assim acontece a gente pode falar de chefe por exemplo a gente pode falar de amigos a gente pode falar de pai e mãe de filhos de irmãos de amigos né de todos os relacionamentos que a gente tem então tudo depende do que você quer gerar na outra pessoa tá afim de discutir naquela hora a vai mudar você não tá afim de mudar a roupa vai mudar você vai mudar de roupa pelo que ele falou vai mudar a tua opinião sobre aquela roupa não vai mudar a tua opinião sobre aquela roupa não vai então assim sabe é tem um ditado que fala é você pode escolher entre ser feliz e ter razão e o meu ex marido e aí por isso ele é esse falava mas ter razão me faz feliz gente é uma coisa que não é isso falava ter razão me faz feliz bom né enfim mas eu acho o seguinte é existem momentos que você não precisa provar pra pessoa que ela tá errada existem momentos que é simplesmente os pinguins do madagascar acende e sorria sabe e tá tudo bem e aí depois isso você vai trabalhar com você o que que isso me causou então num outro momento você pode chegar pro seu marido e falar poxa é eu não gostei que você falou daquele jeito você poderia ter falado não cinco minutos antes da gente sair pra ir pra festa né é você pode dar a sua opinião sobre a minha roupa porque uma opinião é sempre bem vinda mas não quer dizer que eu vou acatar a sua opinião sim é um ponto de vista né é um ponto de vista e você tem que estar confortável com isso não adianta você falar só pra aí eu vou ser a melhor pessoa não amiga eu vou só mostrar os livros aqui claro um pouquinho dos livros né quatro livros quatro livros gente olha que maravilha os poderes da mente esse livro o meu capítulo fala todos são em coautoria esse capítulo fala o que são os poderes da mente de uma maneira muito simples e muito fácil pra qualquer pessoa entender e é muito gente a gente tem poder da mente o tempo inteiro tá só pra vocês que saberem e não tem nada assim de religioso fantástico místico não é real esse o que é coaching para líderes para líderes empreendedores eu brinco que esse eu tive que fazer um super sacrifício de ir pra salvador pra lançar nossa gente que sacrifício né salvador salvador nesse daí o meu capítulo ele fala como as mulheres podem ser líderes de si mesmas eu gosto muito de falar para as mulheres os homens são sempre bem vindos mas o meu foco são as mulheres são as mulheres tem uma uma ferramenta para você fazer um teste sobre as linguagens do amor que são que é linda também mulheres diamantes desistir nunca será uma opção esse daí lancei na bienal eu conto um pouco da minha história e eu conto o poder do nosso nome então eu falo muito sobre o poder do meu nome meu nome é o nome é Fabiana né o meu nome na carteira de identidade Fabiana Vaz eu só tenho esses dois nome e sobrenome e o quanto é importante que você seja conhecida pelo seu nome e por último mas não menos importante histórias memoráveis pessoas que decidiram triunfar eu conto um pouquinho eu falei pra vocês né que eu tenho ex-marido então eu conto o que me levou ao divórcio o que te levou ao divórcio primeiro quanto tempo de casada entre namoro e casar e casamento 11 anos 11 anos 11 anos ele inspirou escrever esse livro na verdade o que me inspirou foi o seguinte o que me inspirou a escrever esse livro foi é pessoas que decidiram triunfar então eu me fiz a pergunta né eu vou escrever esse livro como que eu decidi triunfar quando que eu decidi triunfar e o meu o meu capítulo pergunta você paga o preço para triunfar e às vezes o preço para triunfar é nos desfazermos de coisas e pessoas e assim não era um modo pejorativo tá não existem às vezes coisas e pessoas que estão atrapalhando que estão impedindo que a gente triunfe então agregando né e tá tudo bem se você decidir ficar com essas pessoas e aqui eu tô falando de pessoas amadas às vezes eu tô falando de família às vezes eu tô falando de pai e mãe às vezes eu tô falando de marido às vezes eu tô falando de filhos irmãos amigos e gente tá tudo bem esse é o meu lema tá tudo bem você não tem que fazer nada então eu decidi se eu queria continuar vivendo a vida que eu estava vivendo no meu casamento e gente não se engane meu casamento não foi só coisa ruim não tiveram muitas coisas boas por isso que eu fiquei com ele 11 anos tá mas no final do casamento eu acho que um casal você tem que assim né a gente começou a fazer assim e aí você tem duas opções ou os dois voltavam um pouquinho ou realmente você solta a mão e eu percebo que eu sou muito mais feliz hoje que eu soltei a mão uma das coisas que é o mais notório eu emagreci 11 quilos em um ano depois do meu divórcio é um por um quilo por ano de casamento eu emagreci 15 quilos na verdade e aí isso é uma coisa o autoconhecimento que traz isso você tem segurança né te traz essa segurança e assim ao mesmo tempo que você aceita quem você é eu não tenho um corpinho de miss de modelo não tenho eu me aceito como eu sou sim somos mulheres reais mas ao mesmo tempo você eu olhei né então eu percebi que nesses 11 anos eu acumulei muitas coisas dentro de mim eu conto eu conto um outro caso no livro porque um livro de coautoria são oito páginas então não dá para contar muita coisa com certeza meu próximo é o meu próximo passo eu escrevi o meu solo então assim cada livro tem uma história e gente vou falar uma coisa para vocês é já não é mais segredo porque eu já contei para algumas pessoas mas eu não sou uma pessoa que gosta de escrever não tá eu nunca gostei de sentar escrever eu gostei até uma época depois de uma certa época eu não gostei mais e o primeiro que foi os poderes da mente foi o meu desafio eu me desafiei a ir além do meu limite e escrevi e aí depois que você escreve o primeiro é difícil parar no primeiro então eu fui escrevendo escrever e agora vamos lá só a gente aguardar o quinto coautoria não coautoria encerrou vai ser o meu solo que vai ser o seu solo com maravilhosa mas como nós encontramos você nas redes sociais bom redes sociais o meu instagram arroba fabivais eu ali eu mesma consegui fabi então me seguindo você vai aprender muita coisa e eu tô fazendo o lançamento de um curso agora que estão pouquíssimas vagas chama desperte a sua mente empreendedora empreendedora não é empoderada ou mania empreendedor empoderada gente empreendedor não é só pessoa que tem um negócio tá empreendedor você pode ser dentro de um negócio de outro mas eu desperto somente empoderada muito fala assim empoderamento o que que é o que que eu vou despertar em você o teu poder você se conhecer e a partir do momento que você se conhece você aprende a falar não você aprende libertador né nossa o primeiro não que você fala é dolorido dói mas você fala assim nossa gente que sensação estranha assim não tem mais nada me amarrando é tão gostoso bom né obrigada maravilhosa quando você tiver com seu livro volte aqui pra gente divulgar pode deixar volto sim obrigada pelo convite você viu e olha só gente vou falar pra vocês aqui ó campus para e brasil o maior festival de tecnologia do mundo aqui em são paulo gente o evento acontece aqui em são paulo até o dia 30 agora tá 30 do sete então vou mostrar pra vocês essa matéria maravilhosa eu tenho certeza você que amante da informática aí vai adorar essa feira olha só oi nani olá brasil estamos aqui na campus pai esse que é o maior festival de empreendedorismo tecnologia e ciências do mundo olha já são mais de 70 edições sendo realizadas em 30 países durante os dias 25 a 30 de julho o pavilhão aembi aqui em são paulo se transforma em um espaço totalmente imersivo e de inovação de ciências educação e muita criatividade onde a essência do evento é a comunidade vem comigo e diferentemente de todas as outras feiras que possui estandes para o público visitar na campus pai os campuseiros que como são conhecidos os participantes é que são o evento o festival é uma espécie de convenção dos interessados pelo universo da tecnologia internet das coisas cultura geek games empreendedorismo e visão sobre o futuro a feira já acontece há 15 anos o diretor geral da campus pai ricardo queiroz explica como foi a evolução de lá pra cá é muito curioso porque quando a campo chega no brasil como um dos eventos mais disruptivos que tinha no mundo as pessoas vinham pra cá para acessar internet de alta velocidade para que elas pudessem jogar usar bate-papo ou qualquer outra coisa que era muito precário dentro de casa ou era mais inacessível hoje essa mesma internet continua aqui com muito mais velocidade mas ela não é mais o elemento principal né as pessoas vêm aqui para entender sobre o futuro seja o futuro da alimentação seja o futuro da moda seja o futuro de várias outras coisas que sempre foram discutidos na campus mas quando você olha esses 15 anos é muito curioso você vê esse recorte e as pessoas muito mais preocupadas em se conectar do que eventualmente usar o internet como era no passado sendo o maior evento imersivo do mundo a essência se torna o acampamento são mais de 4 mil barracas onde os campuseiros ficam acampados por seis dias para não perder nada do evento que não para nem de madrugada o felipe compõe esse mar de barracas ele veio de porto alegre para levar inovações para a rede de escolas em que trabalha bastante inusitado não é um evento de tecnologia que tem muitas pessoas acampando muitas pessoas ficando juntas é uma experiência única inusitada eu vim representando a minha escola a gente está num grande grupo dos maristas brasil que é que a gente está aproveitando para participar do evento e levar inovações para as nossas escolas e trazer as nossas as coisas que a gente tem nos maristas também aproveitamos para registrar como é a barraca por dentro e olha realmente não cabe muita coisa não aqui a bagagem principal é o conhecimento conhecimento esse que chegou até nas cozinhas e promete revolucionar o setor de gastronomia estamos falando de uma impressora impressora 3d de alimentos já imaginou é a junção da culinária com a tecnologia nós desenvolvemos essa impressora 3d a partir de uma impressora 3d convencional só que nós modificamos o cabeçote dela para que ela possa imprimir diferentes tipos de ingredientes seja batata brócolis e até mesmo carnes nós conseguimos mimetizar uma carne bovina utilizando por exemplo proteína de soja proteína de ervilha e isso aí para os vegetarianos e veganos é extremamente vantajoso e claro que robô é o que não falta no evento tem até robôs competindo em partida de hockey com direito à torcida e tudo e um dos fundamentos do festival é a educação como é o caso da robô lisa que foi desenvolvida por estudantes da universidade federal de são carlos para dar aulas em escolas carentes nosso robô que a lisa que o objetivo dela a gente levar para as escolas e democratizar o conhecimento de robótica que a gente adquire na nossa graduação lá no campus de são carlos daí a gente leva para as escolas principalmente escolas carentes que acabam não tendo tanta atenção para democratizar esse conhecimento sobre robótica que a gente tem a lisa ela funciona de basicamente duas principais fontes né que seria a tela ea placa controladora as duas tem um processador de uma esp32 que é um micro controlador super simples e fácil de usar e o que acontece é que a controlador da barriga controla todas as partes de movimentações e o da cabeça controla a parte de expressões tudo mais então a gente lá na faculdade a gente desenvolve o código ou passa para o micro controlador e ele faz todo o controle do corpo dela em um festival que fala sobre o futuro claro que as crianças também estão presentes elas participam de oficinas estão incluídas nesse universo no qual elas entenderam muito bem no futuro e nem só para o futuro os olhos estão voltados por aqui a história do videogame fica muito bem contada e podemos admirar essa evolução além de é claro imaginar o futuro eu convido todo mundo que queira vir para campos pares saber o que a tecnologia qual é a tecnologia do futuro né fica o convite para vir para essa imersão que é 360